Os trabalhos com o sistema de integração lavoura-pecuária nesta fazenda experimental começaram há 10 anos. Na prática, o sistema utiliza na mesma área de aproximadamente 4,5 hectares, mas em tempos diferentes, a lavoura na primeira safra e a carne ou a pecuária leiteira durante a safrinha. Um sistema que só tem resultados positivos. Os principais objetivos do sistema de integração lavoura-pecuária é, primeiro, otimizar a área e aumentar a produtividade, utilizando melhor os recursos para a produção. E aí isso leva a gente a um tema muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Então, em uma mesma área, você consegue produzir o grão, consegue produzir a carne e no outro ano, você começa a ter os benefícios, por exemplo, do que a pecuária deixou para a lavoura. Você tem lá a palhada que ficou na área, que vai servir para recobrir o solo, para proteger o solo. Vai servir também, de certa forma, para abafar as plantas daninhas e ter um melhor controle dessas plantas daninhas também. Além disso, você tem toda a questão do sistema radicular da graminha, que ele é mais profundo, ele explora o melhor volume de solo. Isso contribui para a ciclagem de nutrientes, para a estruturação do solo e vai trazer benefícios para a lavoura no ano subsequente. E neste momento de escolha do sistema de integração, o agricultor ou o pecuarista precisa ter em mente que algumas adequações serão feitas na sua propriedade, para adaptar o solo e também em relação à estrutura. Entre os investimentos estão maquinários e mão de obra qualificada. Da mesma forma que o operador de máquina não vai subir no cavalo e manejar o gado no campo, o peão, que está acostumado à lida diária com os animais montados a cavalo, ele não vai subir em uma planta, em um trator, não vai subir em uma colheitadeira e realizar as atividades na lavoura. Uma dúvida muito comum neste momento de escolha do sistema lavoura-pecuária é em relação ao tamanho da área que o produtor deve destinar para esse sistema. Se o produtor é um pecuarista, automaticamente ele não pode, em hipótese alguma, colocar toda a propriedade dele no sistema de integração lavoura-pecuária. Porque a partir do momento que ele substitui o capim pela soja durante o período da safra, se ele fizer na fazenda toda, ele fica sem pastagem para os animais. Então, no caso da pecuária, a gente recomenda até 50% da área, vai depender muito de como está a condição das pastagens dele, como que está a taxa de lotação, a quantidade de animais. Outra dica importante na hora de implantar o sistema é a escolha de uma boa e ideal forrageira, que tem total diferença para potencializar os resultados. Após a escolha da forrageira, é importante atentar para a qualidade da semente. Deve-se procurar semente de qualidade, com alta pureza, para assim garantir um mais rápido estabelecimento da área. É importante atentar para as recomendações de cada forrageira, entrar na altura recomendada para cada forrageira. E sempre lembrar que na saída dos animais, é importante deixar uma boa quantidade de palhada, para que assim seja feita uma boa dessecação da área e tenha uma boa cobertura de solo para o plantio da soja ou do milho na safra posterior. Para acompanhar na prática os resultados desse sistema lavoura-pecuária, essa fazenda experimental, então, dividiu uma área em duas partes. Enquanto que desse lado a rotação foi feita normalmente do milho para a soja, já deixou outro lado aqui, mudando nessa divisa, foi feito o uso do sistema lavoura-pecuária. Sabe qual foi o resultado obtido? Três sacas a mais por hectare. Aqui no sistema, onde foi a integração lavoura-pecuária, a gente tem, ao final, com a retirada dos animais, a gente tem uma palhada, igual a gente pode ver aqui no sistema, o solo está bem coberto, uma boa quantidade de palhada. E tem uma parte também que não está visível, que é a quantidade de raiz que ficou dentro do solo. Isso tudo vai interferir depois na questão da estrutura do solo e na ciclagem de nutrientes e também na microbiologia do solo. Para o produtor que já trabalha com o sistema, a agenda da propriedade é de muito trabalho durante todo o ano. É que o gado entra no pasto, que já está com o capim, em abril e fica até agosto. Mais tarde, é hora de preparar o solo para o plantio da primeira safra, em meados de outubro, e em seguida, colher os resultados. Um ciclo anual e de muitos bons frutos. Um ciclo anual e de muitos bons frutos.